Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui está ótimo, aqui meu nome é Thiago Santos Silva e não importa o horário que vocês estejam assistindo, e aqui agora eu estou mostrando para vocês agora o Ibispanche aqui aberto, estou mostrando aqui em orientação paisagem, pronto, aqui vocês estão vendo, aqui eu dando zoom, aqui com dois dedos, não é? Eu estou fazendo qualquer app aqui no smartphone, faz isso, e eu estou fazendo com o dedo mesmo, e aqui eu tenho essa ferramenta que está 1000%, vou apertar de novo aqui, e vamos fazer o seguinte aqui, eu vou mostrar para vocês como é que tinha um cadeadozinho, eu não comprei as ferramentas, porque o Ibispanche oferece de graça as ferramentas, só que ele fica de graça 18 horas, Aí você tem que clicar no cadeadinho, e aí você escolhe a opção de desabilitar e deixar de graça, aqui está desabilitado porque está offline, eu deixei em modo avião, e eu para desbloquear, eu tive que, eu era para deixar online no momento, só que eu recebi muitas notificações, Na próxima eu mostro como é que eu faço, na próxima eu mostro como é que eu faço, vou mostrar primeiro como é que eu faço para transformar as ferramentas em pixel artes, primeiro Como essa ferramenta aqui, ele estava muito HD, aí eu deixei, eu pixelei ele Como está aqui também, vou mostrar qualquer coisa que eu vou mostrar nele, aqui você coloca aqui E aqui você tem a lateral aqui que mostra as configurações E aí você vem aqui, clica em forma Aí está uma forma meio triangular, aí você vem aqui Você vai arrastando Aí deixa aqui como ponto Um ponto preto Aí ficou bem áspero E agora tem um ponto, aí você vai transformar ele em ponto Aí ele vai quebrando Aí ele vai quebrando aqui Com facilidade E aqui Você já tem uma ferramenta pixelada Você pode desfazer por aqui E vamos Aumentar mais o Deixar ele um pouco mais áspero Ou melhor Deixar mais um ponto aqui Pronto Aqui também você pode configurar o tamanho Aí ele fica desse jeito Só que tem um porém Ele está muito liso Se você ver de perto Aí você vem aqui agora de novo Aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Diminuir Onde está opaco Por aqui Ah é porque está em formato de textura Aí vamos Desligar a textura Desliguei ele ficou normal Vamos desfazer para você ver de novo Aqui Aqui está normal E aqui também Você pode criar um desenho em pixel art Eu só vou mostrar a você Porque esse vídeo aqui vai ser rápido E eu vou botar um tamanho Como estava Vamos ver aqui no tamanho 10 Deixar mais ou menos O tamanho 10 10 pixels 10 px Aqui eu vou fazer Eu não vou usar aquele formato Quando você viu Os vídeos meus Quando vocês viram Os meus vídeos Você vira O seguinte As ações Que ele fica gravando Assim ele gravou O passo a passo Dos meus desenhos Só que ele vai Ou em segundos Ou em questão de um minuto Ou dois minutos Aqui eu vou mostrar Como é que eu gravo os vídeos E como é que eu vou salvar Eu já fiz isso antes Mas eu vou mostrar de novo Só que de outra forma Eu vou Fazer direto aqui Sem fazer Esboço nenhum Eu vou Direto mesmo Na mão livre aqui Só usando o dedo Então eu vou fazer Uma forma de rosto Como eu costumo fazer Geralmente sempre E agora eu vou Fazer isso daqui Aí eu vou fazer A orelha assim Eu gosto de ficar Realçando ele Mas ficou meio estranho aqui Eu posso dar Vou fazer um zoom Pronto E agora Aqui eu vou Aqui eu vou fazer Outro Outro design aqui Isso E aqui você pode Criar aqui O olho aqui Aqui o olho Tá meio estranho Aí dá pra fazer Assim Pronto Aqui Tô fazendo Mais ou menos Um desenho Assim Meio tibi Aqui também Um formato tibi Que tá muito Transparencendo Em pixel art Ainda Como se fosse Um jogo de uso Seria tipo Um pocket fighter O desenho tibi Mas se fosse Um final fight Seria como Daqueles final fight Da nintendinho Que os personagens Do final fight Tava tudo Em tibi Que aí tem E aí Todos os personagens Do final fight Da versão tibi Tava usando Suas técnicas Especiais Que não tem No No building up Comum Convencional Pra quem São das antigas Pra quem joga De final fight Tem uns que Jogava no No snes No console Ou portátil E outros Que são da época Que eu jogava Mesmo Era no Arcade Comente aí Quem são Da época Do arcade Aqui Os desenhos Que eu tô fazendo Tô fazendo Nessa pegada E aqui É muito fácil Você fazer Você fazer Aqui Pronto Aí você vai Escolhe uma cor Que você quiser Pronto Vou pegar Uma Dessa cor Dessa paleta Aí você vem Pode também Mexer na camada Você vem Arrasta Pra baixo Aí você vai Ver uma surpresa Que nessa segunda Camada aqui Que eu Que virou a primeira Aí você viu Que mudou Automaticamente O número Se você arrastar Se você arrastar Pra cima Um Passa Seu Dois Se você voltar Pra cá Mesma coisa Pronto E agora E agora você vai Pegar a cor Aí você vai Ver uma surpresa Muito interessante Que você vai Mudar pra balde de tinta Que tá aqui Tá aqui Como lata de tinta Você pode configurar Também Se você quiser Também O balde de tinta Tem aqui Os esquemas Você pode mudar Pra borracha Se você quiser Ou você vai Ver uma surpresa Se você tiver Uma camada vazia Em alguns apps Ou programas Assim como No pc Ou notebook Aí como você Clica Numa área De uma camada Ele Pinta tudo Em volta Aqui no Libispunch Ele Magnetiza Influenciando O que tá fora Da camada Só que ele não Pinta em cima Da camada Aí se você Clicar No No contorno Aí ele vai Influenciando Ele vai Jogando a tinta Mais no contorno E aqui Ó Ele vai Só Como se fosse Uma imã Ou como se fosse Uma parede Na realidade Melhor Vai explicar Assim ó Ele Imagina Que tem Uma parede Fechada E da outra Camada Tá O que Tá Tampando Tá fechando A parede A Com o cabelo Você pode escolher Qualquer coisa Se quiser Eu vou botar Esse rosa Choque Zinho Aqui Baroto Ah Porque aqui Tem uma abertura Por isso Que deu errado Aí você Vem aqui Noutra camada Aí você vai Bota pra preto Aí aqui Ó o carro Passando E aqui você vai Volta pra Ferramenta anterior De novo aqui Aqui você Volta pra 10 de novo Aqui ó Tamanho 10 Porque O Ibspunt Não é Diretamente Um editor De pixel art Aqui também Você pode O que Mudar pra Borracha E aqui também Você pode Alterar Também A ferramenta Borracha Se você quiser Aí você Vai aqui Muda aqui Aí você Pode pegar O detalhe Pronto Você muda Aqui E aqui Dá certo Eita O meu vizinho Falando Aí tá Pronto Aí eu posso Aí tem coisa Que eu não posso Fazer nada Né Aí com o vizinho Falando também Mas deixa Deixa pra lá Pra o bicho Não pegar Do meu lado Aqui Eu tô gravando Um vídeo E aqui E aqui Agora Vamos Agora Pintar o cabelo Agora Deu certo Sempre Tem que Prestar Atenção Nesse detalhe Isso Opa Pintei sem querer Por causa do Toque Aqui Bom Até agora Vamos no branco Aqui Vamos mudar Pra ferramenta De novo E aí Depois Já que mudou Aqui pra ferramenta E esse fundo Que você vê Aqui Você não vai ver Ele totalmente Branco Ele não é branco Realmente Em si Ele é Transparente Se você só vai PNG Aí Você vem aqui Por aqui Você vai Pronto Você vem aqui Você pinta aqui Pronto Aí você vai Cobrir a transparência Porque se você Pinta aqui De branco Aqui Lá do fora Vai aparecer o branco No lugar Transparente Porque ele É o fundo Transparente Você vê no balde de tinta Vai aqui Pronto E você Cobriu E fechou E Agora você vai Escolher a cor Do olho Vamos logo Mudar a cor E deixar E aí Eu tive que Vou botar uma cor Bota um olho azul Pronto Olho azul Vou botar uma cor Meio roxa Um azul Meio 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 Violeta Pronto Não vai ficar 100% azul Nem 100% roxo Vai ficar Uma abreviação Aí você vem aqui Bota isso daqui Só para fechar a área Depois você vem aqui Muda para lata de tinta Como está escrito Você está vendo Que em outros apps Ou programa Isso é balde de tinta Mas aqui Faz a mesma coisa Que em balde de tinta Em outro app Aí você vem aqui Muda aqui para ferramenta Você vem aqui Você vem aqui Você vem para o branco Aqui também Para você Tira esse daqui Do olho Pronto Pronto Aqui também Você vai fazer o seguinte Também Aí você clica Se você pressionar Ela aqui na cor Aí você vai E pinta Ele vai influenciando Aqui E você vai Corrigindo Umas falhas brancas Se você estiver Fumindo aqui Você vai pinta Por cima Ele só pinta Onde tem falha Onde está faltando Aqui também Se você quiser Você pode até O que Mexer no Multiplar Aí você vem aqui Na outra camada Eu não ia fazer Mas vou fazer Você vem aqui Está normal Você vai multiplicar Uma opção Aqui Você pode Arrastar aqui Aí você vem aqui Agora Vamos usar Essa mesma ferramenta Pronto Aí você vai Pintando aqui Aqui Você não precisa Nem lá chorar Porque aqui É pincelar Pronto Pronto Aqui Você vai Enchendo Essa parte Aqui Pronto Você pinte Aqui também Esse canto Mexi aqui No gravador No gravador Aqui Pronto Aí você vem aqui Também Não precisa Ser muito perfeito Para você Fazer isso aqui E aqui Você vem aqui Também Mas aqui Fica no seu Critério Você pode Fazer de outra Forma também Mas essa Forma aqui É mais rápida Aqui E sabendo Que aqui Ele é um Editor de Pixel Art Indiretamente Ele não é Diretamente Pixel Art Pronto Aqui Tá mais Mexe de cabelo Agora Aqui Já que você Veu Aqui Na multiplicação Ele não Vai escurecer Muito Aqui Você vem Aqui Você vem Nela Aqui Vai Vai escurecendo Mais Aí Transparece Mais Essa parte Aqui Pronto E agora Você vai Aqui De novo Você vem Aqui Eu não vou Detalhar Não vou ser Muito detalhista Mas vai dar Para pagar Essa parte Aqui 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 agora, pintar só essa área aqui, essa parada, terminou aqui, talvez você pode escurecer mais essa parte aqui, aqui só para realçar mais essa parte aqui, não precisa ser detalhista dessa parte, mas eu estou detalhando mais aqui para você ver aqui como é que fica em pixel art isso aqui, ou se não é pixel art, ele aproxima um pixel art, e talvez um pouco detalhe aqui é porque eu não estou detalhando muito, aqui apagando, mas é bom apagar, aí você pode apagar aqui se você quiser, que é bom que você tira essas falhas, que essas falhas não era para estar aqui, pronto, só isso aqui mesmo, não vou detalhar muito não, porque vai para se tomar muito tempo do vídeo, porque o vídeo está demorando mesmo aqui, você vem aqui, vamos ver que hora, quantos minutos está, eita chegou 20 minutos, só vou mostrar aqui para vocês, só vou botar um fundo aqui, não vou detalhar mais, que chegou 20 minutos, a única coisa que eu vou fazer, é o seguinte, só vou botar o fundo mesmo, eu ia botar também o dividir que é para clarear, mas não vai ser necessário, só foi mesmo para demonstrar, e aqui você pode, se você quiser, você pode manipular aqui, eu vou botar o, eu uso esse aqui, o multiply para você botar ele mais escuro, e o dividir, tem aqui, eu dividir, aí você lembra quando eu usei uma ferramenta de pintura suave, aí botar umas cores aqui por cima, aí tinha aqui o sobrepor, que eu usava sobreposição, aqui ó, o sobrepor, e opacidade, e aqui você pode mexer no efeito da camada, é porque eu só uso mais o multiply, esse efeito da camada, aqui no brush também, no pincel tem, ele tem também, ele tem também aqui o, os efeitos, e aqui ó, tem suas formas, tem seus pontos, aí tem aqui o personalizado, no básico, aqui talvez você pode definir também, o personalizado tem um básico aqui, aí eu quero, quero achar que aquele efeito de multiplicar, esqueci, não é que fica, e deve ficar por aqui, só esse mesmo, só vou usar uma lata de tinta aqui, vamos escolher uma cor vermelha aqui no fundo mesmo, que não é tão vermelha, vou só botar essa parte aqui, pronto, só detalhe, essa parte aqui, só assim, vou mostrar para você, como é que eu salvo, como é que eu gravo, que está aqui, está 1080 x 700, está o tamanho HD, em alta definição ainda, esse pixel art que eu fiz, aqui você pode guardar a imagem, se você quiser em PNG, e também você vem aqui e volta para a galeria, já está uns 20 e tantos minutos, eu pedi tempo demais, você está aqui ó, ficou 24 segundos o tamanho do vídeo, aí você vem aqui nesse três pontinhos, do lado do share, desse símbolo de compartilhar, você vem aqui e você vai e guarda em MP4, e aqui você vai botar 30 segundos, se eu não consegui renderizar no filme hora, porque tem um problema também, que cada espaço não for suficiente, então vou mandar do jeito que está, e depois esse vídeo aqui, que eu solvei MP4, vai depois em seguida, aí ele vai, aí vamos esperar um pouco, ele não vai demorar tanto assim não, só tenho uma paciência mesmo, aquele, só as ações que eu fiz, e é assim que ele grava, você viu que também, você pode escolher outra opção, não só em vídeo, ou também você pode escolher em PNG, além de PNG, você pode salvar também em JPEG, o carro passando, o cachorro latindo, que o cachorro inventou de latindo, logo nos vídeos que eu estava fazendo, pronto pessoal, já está aqui, você pode até dar um play, se você quiser para você rever, que aqui no play, ele fica a salvo, e encher o espaço de disco aqui no meu smartphone, e vou ver que dá para renderizar, e vou ver também que dá para limpar alguma coisa a mais, e tchau, e fui, obrigado por assistirem até aqui, e agradeço mesmo, fui. e vou ver também que está aqui, e são robal 붙iam, Obrigado.